Eu fui pesquisar sobre a vida da MC Pipoquinha. O que eu vi? Que ela foi adotada por um casal cristão e teve uma educação dentro da igreja, embasada na igreja, nos princípios cristãos. E aos 16 anos ela engravidou e hoje ela mora em São Paulo, os pais em Santa Catarina, e o filho, ou filho eu nem sei, mora com os pais. Então o que eu quero ressaltar aqui? Falando sobre pertencer, de onde essa menina veio? Quais são as influências que estão presentes no DNA dela? Da família de origem, toda a ancestralidade, tudo aquilo que está no campo dela e na sequência de DNA mesmo. Então pensando nessa estrutura familiar, no momento em que ela foi adotada por uma família cristã e que impôs de certa forma esses valores? Quando ela fez essa comparação financeira em relação aos valores do show e o salário do professor, ela mexeu aí com uma turma. E pasmem, muitas contratantes cancelaram o show dela por conta disso. Foi uma retaliação sobre a postura dela de menosprezar e diminuir os professores. Mas falando de pertencimento e valores, tem mais. Só que é assunto para o próximo vídeo.